A gente curtiu muito todas as marcas que fizeram campanhas apoiando a causa LGBTQIA+, no mês do Orgulho. Doritos, cantamos a liberdade com vocês. Mercado Livre, vivam seus beijos icônicos. Amistel, I Am Or I Am, foi um hit. E falando em hit, Telecine hitou com a CineLiche Orgulho LGBTQIA+. E você também, que apoiou do seu jeito. Mas, que tal seguimos apoiando além de junho? Bora nos unir pra conseguir mais assinaturas no abaixo-assinado da All Out, que pede a inclusão de LGBTfobia no BO. Para participar, é só entrar em allout.lgbt.bo e compartilhar o material do movimento que deixamos prontinho para postar nas suas redes sociais e nas da sua marca. Vamos juntos, porque o orgulho é para o ano inteiro. E esse BO também é nosso.